O triângulo ABC sofreu uma translação segundo o vetor 8 menos 1. Estamos a usar a letra maiúscula T para a representar e depois vemos de quanto é a translação. Isto indica-nos que vamos mover 8 unidades. Todos os pontos vão mover-se 8 unidades na direção de x. A coordenada x do ponto correspondente na imagem vai aumentar 8 unidades. E a coordenada y do ponto correspondente da imagem irá diminuir 1 unidade. Então, vamos a isso. Vou focar-me nos vértices. Vou arrastar isto para o lixo, foi sem querer. Dizia eu, vou focar-me nos vértices porque, para mim, essa é a forma mais fácil de trabalhar. E até é isto o que a ferramenta espera que façamos. Então, o ponto B vai mover-se 8 unidades para a direita. Ou seja, a sua imagem correspondente vai ter uma coordenada x superior em 8 unidades. Neste momento, a coordenada x é menos 4. E se lhe juntarmos 8, vai ser mais 4. E a sua coordenada y vai ficar uma unidade abaixo. Neste momento, a coordenada do ponto B é 8, diminuímos 1 e fica 7. A imagem deste primeiro vértice fica aqui. E podemos perceber que o movemos 8 unidades para a direita e 1 para baixo. Vamos fazer o mesmo com o ponto C. Este ponto encontra-se em x igual a menos 7. Se movermos 8 para a direita, se aumentarmos a coordenada x em 8 unidades, vamos mover para x igual a 1. E agora, se variarmos a coordenada y em menos 1 unidade, vamos 1 para baixo. E vamos chegar a este ponto aqui. Agora, vamos fazê-lo com o ponto A. A coordenada x de A é menos 1. Se lhe adicionarmos 8 unidades, vai ficar mais 7. E a coordenada y é 2. Se lhe subtrairmos 1 unidade, vamos ficar em y igual a 1. E aqui está. Vamos ver como é que estes dois pontos agora se ligam. Ah, já está. E podemos verificar a nossa resposta. Está certa. Fizemos uma translação segundo o vetor 8 menos 1. Tchau. 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 Tchau.